FAIGA! A MONECA CRIATIVA! Matel! Ei! 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 Intimu! É Intimu de festa! Ah, mas, mas Bé, você tem 3 meses para criar esta campanha publicitária sobre criatividade para minha emissora, o SBT vem pra cá! A força vital para criar provém de áreas ocultas do ser. A criatividade vem dos impulsos do inconsciente e dos conhecimentos que o homem adquire ao longo de sua vida. O consciente e racional nunca desliga das atividades criadoras. Minha mãe sempre cuidou muito bem de mim! Porra, meu Juninho mandava bem pra caramba! O ser humano hoje é menos intuitivo do que na época das cavernas, mas a ausência desse comportamento explica a flexibilidade e adaptabilidade do homem. Ei! Matei ele! Isso aí! Que massa! Que massa! Eu sou a Xirra! A intuição, ao contrário do instinto, permite lidar com situações novas. Toma que o filho é teu! E também permite agir espontaneamente. Não! Meu! A percepção e a intuição são formas de conhecimento que buscam certos significados e ordenações, juntamente com a introspecção. Ultrapassam os níveis comuns de percepção. Por exemplo, você já se pegou tendo um devaneio e pensando milhares de coisas ao mesmo tempo? Como na fila do banco, padaria ou até mesmo no cabeleireiro? Tô com fome! Será que tem comida em casa? O que que eu posso comer? Hum, acho que vou comprar uma coxinha. Ou quem sabe com ou sem com catupiry? Será que tem queijo em casa? Tomara que a cabeleireira não corte meu cabelo igual do chitãzinho da última vez, né meu? Galopeira! Puta, acordei com essa música na cabeça! As imagens referenciais são ordenações características e passam a ser normais em nossa vida, qualificando o jeito com que o indivíduo viverá as situações, formando uma espécie de prisma para enfocar os fenômenos e também como medida de avaliação. Então, senhora nativa africana, estou fazendo um trabalho de design e queria saber o que essa imagem significa para você. Ai, como você arranjou uma foto minha! Aqui na minha tribo acreditamos que essas fotos aí apresentam nossas almas. Sua lazarenta, devolve a minha alma agora! Ai meu, desculpa meu! Às vezes algo que não estamos acostumados pode chocar, mas acabamos nos acostumando devido à constância dessa visualização após algum tempo, como, no caso, do impressionismo. Senhora Bravanel, dê uma olhada no layout impressionista que eu fiz para essa nova campanha! O brainstorming é a melhor forma da liberação de ideias. A seletividade é um processo fundamental da criação, pois representa a economia, já que elimina o que não é viável. Vamos começar, galera! Podíamos fazer sobre moda. Ah, uma retrospectiva sobre publicidade, que tal? Podíamos fazer sobre futebol. Que tal sobre tipografia? Hum, que tal a gente fazer sobre o Teletubbies? Gente, sem censura com a menina! Isso pode causar um bloqueio criativo na Joyce, gente! Censura jamais! Bárbia! Alterei seu prazo! A campanha será para semana que vem! Ah, 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 se fodeu! Oi, vem pra cá! As vezes a tensão psíquica é muito comum no processo criativo, mas essa pressão pode ajudar o inside, que é um esclarecimento repentino ou uma visão intuitiva sobre um problema ou uma dúvida. E agora, quem poderá me ajudar? Eu, a Faiga! As memórias de situações anteriores já vividas servem de referencial aos outros dados novos. Tudo é feito com base na intuição. Acredita em si e logo achará as respostas. Ei, Faiga! Volta aqui, meu! Como assim? Como eu vou usar minha intuição, meu? Faiga! Pô, Faiga! Na hora, você saberá! Todo mundo sabe que intuindo usamos um modo não verbal e não conceitual. A forma nunca é um conceito. E eu sempre tive muita inveja da Bárbia, por ela ser um dos estates. E eu tentei matá-la numa festa, mas provavelmente ela usou a intuição para não ter ido. E ela usa sempre isso na agente design. Por isso, os trabalhos já são tão bons e ela se dá bem. Ai, que ódio! Eu odeio a Bárbia! Odeio! Meu, não, não! Essa não! Ai, meu! Puta! Não tô achando, meu! Que foda! Ai, tenho que achar algo pra me sentir mais criativa, né? Ai, putz! Essa não! Não! Hum, não! Essa também não! Putz! O que você está pensando? Pelada do trabalho, meu! Vir pelada para o trabalho foi a única forma de me livrar das influências externas e canalizar toda a minha energia no trabalho que eu estou fazendo. A ação humana, como a ação, é exonerada de sentido. Consequentemente, o que resta ao homem é ter intenções, vontades e ideias, meu! Eu vou tirar a roda! Eu vou tirar a roda! Puta revolução! Então, Silvio! Eu preparei o layout reunindo todas as ideias do pessoal aqui da empresa! Em um só material! Queria ver o que você acha! Ha! Genial! Genial! Mas com base no que você escolher esta palheta de cores? Magnífica! Sinceramente? Eu não sei, meu! Oi! Meu nome é Shirley! Eu sou colega de trabalho da Barbie! Percebi que durante o processo de criação a Barbie estava numa encruzilhada e após várias horas de reflexão ela encontrou a solução que precisava para finalizar seu projeto. As memórias de situações anteriores já vividas servem de referencial aos outros dados novos. Tudo é feito com base na intuição. Acredita em si e logo achará as respostas! Isso! Vou fazer a campanha sobre o livro Criatividade e Processos de Criação da Seiglstrower! Vamos fazer várias inserções diárias na televisão, spots, jingles e rádio! Mas olha só quem diria! Essa campanha foi um sucesso! Um sucesso nacional! Barbie e sua turminha ganhou! Ganhou um milhão! Ganhou mais do que um milhão! Ganhou título de capitalização! Ganhou móvel do baú! Ganhou... Ganhou tudo! Geladeira! Puta Silvio! Puta chefe legal você! Me dá beijo! Me dá beijo! Me dá beijo! Me dá beijo! Você é meu putoelho! Me dá beijo na cabeça do meu palho! Sai pra lá! Sai pra lá! Mas esse bolso é sobre... Ai, é um sombido! Get Ficcao! Get Ficcao! Get Ficcao! No can't roll! No can't roll! Feel the glass of her own thing! Kiss me here! Talk me there! Hang it, hang it! I think... You can comment... Infinivita! A tssss... If you can! I feel that we're hundredly! A tssss... I feel... Believe me now! We'll never... Be the way! From you! Uuuuuh! Grappelina! Você está com leucemia!